Após o vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal sobre a PGL do nada tomar uma ação de suspender as credenciais de Linha e BT e também a equipe da tribo de entrar na arena do primeiro major do CS2 nos playoffs. E além de suspender a equipe da tribo de fazer o trabalho deles, a torcida da FURIA também foi pro major. Fazer aquela festa e levar um pouco de emoção e vibração do que foi o major EM Hill aqui no Brasil. Você não lembra como foi ou nunca viu? Se liga aí no trecho de como foi. A CIDADE NO BRASIL Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFAST, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Infelizmente, eles foram silenciados pela PGL. Mas hoje, Gaules em sua live comentou que através de uma ligação junto com o CEO da PGL, resolveram as credenciais de BT e Liminha e da equipe da tribo para poder exercer seu trabalho dentro da arena nos playoffs. Em primeira mão, nosso problema, meu problema, velho, muito pelo contrário, nunca foi a PGL. O Sílvio, CEO da PGL, troquei uma ideia com ele e ele liberou vocês, velho. Vocês vão poder entrar. Vocês vão poder entrar, velho. Ah, não sei se já não foram avisados aí, não sei, mas vão poder entrar, velho. Eu não. É? Aí. Mas é isso. Eu acho que alguma hora ia... Aí, velho, tem o PGL, velho. Agora a gente ir ali e pode entrar. Agora, aí o Midnight, aí o Seu Madruga vai receber as informações, mas já tá ok. Não tem... Eles falam, mano, gosto de vocês. Vocês gostam de nós. Mas vai poder entrar... Porra, que acesso de imprensa. Vai poder entrar para espectador... Opa! É, rapaziada. Vamos ouvir, né? Nunca criticados, velho. Então, velho, tá tudo certo. Nunca critiquei, tamo junto, Sílvio. Tá aí, velho. Mas eu, quando encontro o Sílvio, eu sempre dou oi, 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 aí. Tudo bem? Tudo certo? Eu não tenho. Não tenho. O Sílvio é de boa comigo. Não é? Então, velho, God e PGL. O Sílvio sempre foi de boa comigo. God e Sílvio aí, né? Aí, tamo together, velho, né? Sobre a PGL barrar a torcida furiosa no meio da Dinamarca, a Strafe Sports resumiu o dia e como tudo aconteceu. No terceiro mapa de Face e Spirit, um representante da PGL pediu para a torcida organizada parar de fazer ruídos, conforme pedidos dos narradores. Tentaram negociar pedindo para se afastarem mais dos narradores, pois estavam batendo bateria o dia inteiro, mais de seis horas e ninguém reclamou até o momento. O representante da PGL não se envolveu em negociações e, a partir desse momento, qualquer ruído da bateria ou da multidão que pudesse impactar a transmissão foi proibido. Alguns representantes da torcida foram até os narradores para a confirmação, com um dos castes afirmando que, entre aspas, temos um áudio de merda, então não podemos ouvir nada além de sua bateria. A torcida organizada procedeu, atendendo ao pedido, e não fez mais nenhum barulho, até o final da partida. Depois de tudo que aconteceu, o porta-voz disse que todos estão incrivelmente tristes. Pessoal, estamos aqui com a bateria desorganizada. Galera que torce para a fúria, galera que sempre bota o Brasil em primeiro lugar nos e-sports. Estou aqui para falar que a gente está aqui na Dinamarca, no Major, da PGL Major do CS2. E nós acabamos de ser silenciados. O pessoal da produção da PGL acabou de pedir para a gente parar de tocar, não para a gente mover de lugar, não para a gente sair de onde a gente estava, não para a gente diminuir o volume, para a gente parar de tocar, porque a gente estava atrapalhando a transmissão. Ou seja, nós brasileiros viemos para cá para colocar o Brasil em foco, como sempre fazemos, mesmo o Brasil não estando jogando. E mais uma vez, os gringos não vão entender o que a gente faz. Eles nunca vão entender, porque eles pedem para a gente parar de tocar. Então, infelizmente, a partir de agora, do terceiro mapa do último jogo, nós não vamos ter bateria tocando. Nós vamos estar mudo, em silêncio, em uma livraria, como uma biblioteca, como sempre foi na Dinamarca, como sempre é aqui. Como o Brasil já silenciou uma vez, agora nós estamos silenciados pela PGL. Então, não vai ter mais. Até o momento desse vídeo e dessa publicação, a PGL não fez nenhum tipo de comentário ainda. E o mais engraçado disso tudo é que a própria torcida da Vitality não aconteceu nada, conforme alguns participantes da torcida da Fúria relataram. Mas o porquê disso tudo acontece com o Brasil, até hoje, não entendemos. Cara, olha essa livraria, essa biblioteca. Olha isso, olha isso. É cinema. A galera veio para cinema, não veio para... A gente comendo pizza em casa com 15 pessoas. É mais barulho que tem aqui. Palmas, palmas. Gente, sério. Ridiculou. E a gente foi barrado, chocado. Lembrando, galera, que todo o país tem a sua cultura e devemos respeitar. Não podemos negar que os telespectadores, os próprios jogadores profissionais de CS, amam a torcida brasileira e toda a festa que nós fazemos nos campeonatos presenciais de CS. Por mais estranho que parece ser uma arena lotada dessa forma e mais silenciosa que uma biblioteca, devemos respeitar. E, galera, até hoje eu não entendo por que a PGL parece que não tem estrutura para os narradores, para os jogadores e também para a torcida deles. É estranho porque a organização é muito grande. A própria PGL já fez milhares de outros campeonatos e até hoje parece que não conseguiram arrumar esses erros. E aí, será que a PGL vai conseguir dar a volta por cima disso aí? E conseguir fazer outros campeonatos com um nível bem melhor para os torcedores, jogadores, enfim, para todo mundo? E não acabando por aqui, pela primeira vez, segundo a HLTV, uma partida de Constrike foi paralisada por causa de um protesto. E sim, o torcedor invadiu o palco do primeiro mês do CS2 paralisando a partida entre G2 e Maus. Foi bizarro, se liga aí. E aí, o torcedor, o torcedor! E tudo mais, curtiu o vídeo? Não se esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer tudo e todas as atualizações de CS para você. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!